Já tentaram destruir a minha fé Já tentaram destruir o meu amor Já lançaram o meu nome pelo chão Fui julgado e condenado sem razão Quando vem a madrugada me acordar No silêncio posso ouvir a tua voz Me dizendo filho não te deixo só Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Se tentaram destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Ansiedade é não saber o que falar Quando alguém pergunta se vai tudo bem É buscar um ombro amigo pra chorar E não encontrar o abraço de ninguém Ansiedade é não saber o que falar Porque não se teve um sono pra dormir Lança tua ansiedade sobre mim Hoje eu ouço a tua voz Hoje eu ouço a tua voz a me dizer Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim